Boa noite pessoal, estou aqui numa rua que é atrás do Liceu, atrás do colégio do Liceu, tem aqui o colégio das crianças, lá atrás tem o Bitancur, tem outros colégios. O campus é uma cidade boa, porém, essas áreas aqui mais nobres da cidade, que aqui é considerada a área central, Pelinca, Parque da Mandaré, essas áreas aqui, elas são consideradas perigosas, porque como você está vendo aqui, é só para quem está de carro, esse horário, por exemplo, é melhor para quem está de carro, porque, por exemplo, uma moça, um jovem, esse horário aqui, andando de pé, o assaltante, ele vê, ele vai abordar para roubar a pessoa, está vendo? De repente, fica até de tocar e é para poder tentar roubar a pessoa. Então, mais pelo deserto, agora são mais ou menos, acredito que é 6h25, quase 6h30, 18h30 da noite, então essa área aqui é uma área muito deserta, esse horário, durante o dia também, é um pouco deserto também, então, se torna perigoso por isso. Mas nada que você vai andar aqui, chegar ali, alguém vai te bater, te roubar, não, é perigoso, ou seja, não é recomendável, você pode fazer uma, pode fazer duas, três vezes, de repente na quarta, na quinta, ou a 30 vezes depois, você pode sofrer um assalto por causa do deserto. Olha, como você vê, está vendo? Aí a viatura está ali, eu não sei, ela também se desloca para fazer outras ocorrências, alguma ocorrência, alguma coisa, então assim, acaba ficando difícil para quem precisa de socorro. E essa área aqui, agora aqui está o colégio, ali o colégio do liceu, essa área aqui é uma área que a gente tem policiamento ali, está vendo? Essa área aqui é uma área que tem muito morador de rua, então, o que acontece? É perigoso, né? Alguns deles, às vezes até acaba tentando assaltar algumas pessoas, tá? Então, assim, se torna perigoso. Esse horário, por exemplo, tá? Tem um policiamento aqui, mas daqui a pouco mais a praça fica deserta. Então, assim, aí fica um pouco difícil para quem, para quem quer ficar aqui na praça, né? Você vê por ali, acima ali, está os moradores ali, mais tarde eles têm mais aqui, alguns ficam dormindo, ocupa algumas áreas aqui, entendeu? Então, assim, se torna perigoso. Aquele amarelo lá é o fórum, antigo fórum de Campos. Eu vou chegar ali próximo para filmar para vocês. No antigo fórum, vou lá, vou descansear um pouquinho. Então, assim, é... Campos é uma cidade muito boa para se morar, mas com o tempo você vai começando a se adaptar ao movimento. O movimento da cidade, como que você deve andar, como que você deve se comportar. Então, por você não conhecer, se torna difícil, tá? Isso aqui é uma praça, vendo? Ela é bem iluminada, mas é uma praça frequentada por moradores de rua. Então, assim, por não ter um policiamento sempre 24 horas, que é ter uns determinados horários, então acaba sendo perigoso. Mais tarde, daqui a pouco mais, já não tem. Então, assim, se torna perigoso. Ali, ó, como você está vendo, é o antigo fórum, agora Câmara Municipal de Campos Goitacazes. Eu vou dar uma volta ali, por ela ali, para poder vocês conseguirem ver, né, um pouco. Ó, muito bonito o prédio. Bem... É uma obra de arte, na verdade, bem trabalhado. E aqui é a praça, a praça é grande, é a praça do Liceu, é uma praça também histórica, também, é a praça antiga, tá? É uma praça muito frequentada por estudantes, durante o dia. Esse horário fica um pouco perigoso, por causa do que eu falei pra vocês, porque tem muito morador de rua. Então, complica um pouco, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, aqui à frente. Do antigo fórum, também, na Câmara Municipal de Campos Goitacazes. Eu vou dar uma volta ali, vou rodear a lateral dela, depois eu vou voltar, sinalizar o vídeo aqui na frente. Tá bom? Tô um pouquinho louco. Tô um pouquinho louco. Aqui é a padaria Fórum do Pão, ali ó, Fórum do Pão, aqui ó, Câmara Municipal, Campos Goitacazes. Toda vez que eu passo aqui, eu gosto de filmar esse prédio aqui, porque ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito. Então, assim, eu gosto de passar por aqui, filmar, acho bem legal. Eu gosto de filmar mais lá por baixo, porque dá uma cor melhor na gravação, mas como tem pessoal ali lavando o carro, eu não vou passar por ali agora não. Então, aqui é um estacionamento, pátio, tem um viagem aqui muito bonito. Eu vou descer ali, ó, na escadaria, que vai ficar bem, vai ficar bem melhor, bem visível aí, pra poder vocês verem o vídeo melhor. Vou filmar aqui, ó. É bem grande, muitos, olha quantos pilares tem isso aqui, é muito grande. Agora eu vou descer aqui a escada, eu vou passar a filmar ali por baixo, ó, eu gosto. Porque a filmagem, a câmera, pega melhor, mais completo. Aqui, ó. Bem melhor. Aqui, ó. Fica bem mais visível, dá pra ver bem, bem melhor. Na verdade, o melhor aqui era filmar com o celular deitado. Mas eu vou tentar filmar assim, né, com o celular em pé. Aqui é o gramado, muito bonito o gramado. Entendeu? Ó. Eu tô agora na lateral aqui pela baronesa da Lagoa Dourada. Ó. Passar aqui pelo jardim. Tem uma saída de carro aqui, ó. Tá trabalhando a Lagoa Dourada. Passar pelo jardim. É... Vê que é bem... Bem grande aqui o... O fórum antigo. Como eu comentei pra vocês, tá vendo? É muito deserto. Esse horário. Agora também com a... Com a entrada das redes sociais. É... Muita gente também, devido ao aumento da violência, que não é só no... No estado do Rio de Janeiro, mas é em todo o estado do Brasil que existe violência, porque vai aumentando a população, vai aumentando a violência, por causa do número de pessoas. Então, as ocorrências são maiores, né? Então, eu tô aqui agora, passando aqui na frente. A parte da frente, aqui do fórum, do outro lado lá, da praça, com essa aqui. Agora eu vou filmar pra vocês aqui a frente. Do antigo fórum. Às vezes vocês me perdoam eu falar fórum, porque... Eu conheci muito tempo, né? Depois eles mudaram. Aí agora a gente fica... Um pouco coisa. Eu vou filmar pra vocês. Esse fórum, eu sempre falo, é uma... Verdadeira obra de arte. Tá? Uma verdadeira obra de arte. O campo dos coitacazes é uma cidade que ela vem crescendo. É... Em territórios de residências, aumento de condomínios, prédios. Uma cidade que vem crescendo bastante. Então, eu vou evitar de filmar ali dentro, pra não criar tumulto ali, com os moradores de rua, achando que eu tô filmando eles pra fazer alguma denúncia, que no caso do intuito da minha gravação. Não é nem essa a minha intenção. Minha intenção é fazer os usos. Mas se vier pra cá, eu não vou abaixar a voz também, não. Então, é... Vou retornar aqui, finalizando aqui, ó, pra vocês, a gravação. Um abraço aí, e até o próximo vídeo. Algumas pessoas caminham, outras fazem passeio com cachorro, mas... Aqui não é recomendável. Tá? Aqui nós estamos nos colégios. Tem esse aqui também, eu esqueci o nome agora, que é uma... É um prédio histórico também. Eu esqueci agora o nome, meu Deus do céu. Ó, você que tá vendo o vídeo aí, vai lembrar. Não dá pra filmar tudo, porque... Agora tá um pouco... Um pouco tarde. Aqui é o Colégio Bitancur. Ali tem outro colégio ali na frente. E eu falo pra vocês. A maioria aqui, tudo... Anda de Uber. Porque... Como eu falo, é perigoso sair daqui. Por ser adolescente, não tem muita defesa, então... É... Alguns acabam abusando disso aí. Tá? Então nós temos ali, ó... Outro colégio. Temos... Deixa eu ver aqui na frente. Esse aqui é o Alfa, tá? Aqui a minha direita, aqui, ó. É o Colégio Alfa. Certo? A gente tá na Gil de Góes. Aqui é o Alfa. A gente tá na Gil de Góes. É um bairro nobre. É uma área nobre. Mas... Como não é um bairro populoso, aquele bairro... Né? Quando é um bairro... É... Mais afastado da área central. Quando não é bairro nobre. É muita gente na rua. Então você vai ver muita gente caminhando. Mas aqui parece... Parece ser um domingo. Mas hoje não. É uma segunda-feira. Mas parece um domingo. Aqui é a... É as costas do SESI. Do SESC. Vai dar lá pelo outro lado lá. Do SESC. Ó. É grande. Aqui é a parte de trás. Aqui é... Ali é... Alvaro Tâmica. Vai sair lá na Pelinca. Olha a caminhada boa que eu tô fazendo hoje. Aí eu vou retornar por aqui. E vou me falar pra vocês, ó. Área nobre. Mas... É... Não é seguro... Andar sozinho nesse horário. Tá? Então pra você que pretende morar em campus... É... Eu aconselho você a andar sempre... Andar de Uber. Andar de táxi. Ou de... De moto táxi. Ou de Uber. Moto. Ou... Sei lá. Ou você ter seu próprio carro. Tá? Você com seu próprio carro. Você não... Não corre aquela... Aquele risco de... 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 Auto, né? De assalto. Mas se você tiver... Se você tiver... É... Carro puder andar... De aplicativo é melhor ainda. Tá? Então... Esse é um... Um vídeo aqui... Mostrando um pouco aqui... De uma... Uma parte... Da área central de campus. Hoje tá ventando. O tempo... Abaixou a temperatura. Durante o dia fez... Um calor legal. E agora... Abaixou um pouco a temperatura. Tá? Tá? E... Tá fresco. Tá ventando. Tá fresco. Tá? Aqui é o colégio Bitancourt. É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o... Colégio Bitancourt. É a parte infantil. A parte das crianças. E aqui nós temos... Bastante prédios. O campus agora é cercado por muitos prédios. Tem bastante prédios. A movimentação de carro. Tem bastante. Como vocês viram... Né? Esse... Esse pedaço... Que eu caminhei. Vocês não viram nada assim... De pessoa... É... Diferente. Querendo... Me abordar. É porque assim... O... O... A maioria das pessoas aqui... Que são assaltadas... Elas são monitoradas. Às vezes por vagabundo. Ele fica olhando. Vendo. A hora que ela tá saindo. A hora que não tá. Fica monitorando. Entendeu? Aí sabe aquela hora que ela tá indo pra escola. Tá... Tá... Às vezes... Vai pro curso, né? Faz aquela... Aquela trajeta ali. Ela aproveita essa oportunidade aí. E acaba abordando essas pessoas. Mas não é assim. Ah! Porque aqui tem bastante policiamento. Agora com a polícia presente agora em campo. Então assim... Diminuiu muito... O... A rotação assim... Do... Do... Da malandragem na rua. Então você não vê muita malandragem na rua. Esse horário é... Por causa disso. Então assim... É... Então você não vai ver. Agora... É... Por exemplo. Às vezes que acontece... A... A malandragem passa. A pessoa passa. A malandragem vê. E acaba ficar devagar seguindo aquela pessoa pra tentar abordar ela. Mas isso aí... É... É... Como eu falei. É... Como agora aumentou muito o prédio bonito. Que alto. Como agora aumentou muito a polícia presente. Então diminuiu bastante. Né? Olha esse prédio que é muito bonito. E ali é um estúdio de dança. Que tá tendo uma aula ali. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não é um dos melhores do mundo. Mas... É um vídeo... É... Mostrando um pouco. Aqui de Campos. Aí você pensa. Ah, eu quero morar em Campos Goitacazes. É bom. Eu acho bom. Uma cidade boa. Uma cidade legal pra se morar. Tenho que reclamar, não. Mas... É... À noite aqui você tem que ter um transporte. Porque a questão de transporte aqui é horrível. Tem um carro. Tem uma moto. Ou ter... Andar de Uber. Porque... Aqui pra você andar a pé é difícil. Tá bom? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.